Salve, nação rubro-negra! É isso mesmo, galera! Tá no ar mais uma edição do Redação Ninho do Urubu. O canal que respira, vive e vibra o mengão. Hoje o papo tá quente. Tem notícia bombástica de reforços chegando, aquela especulação pesada no mercado da bola. Então se você quer ficar cá por dentro, cola com a gente porque tá imperdível. Antes de qualquer coisa, você que é novato aqui, tá vacilando de não se inscrever? Já aperta o botão, ativa o sininho e fortalece com aquele like maroto pra espalhar o espírito rubro-negro. Agora chega de enrolação e vamos direto pro que interessa. As últimas do mengão. Grupo City. Entra na briga. Corinthians pode perder Hugo Souza para a potência internacional. O futuro do goleiro Hugo Souza no Corinthians está longe de estar definido. E a situação promete agitar o mercado da bola. Emprestado pelo Flamengo ao clube paulista, Hugo vem mostrando um bom desempenho e, e, naturalmente, chamou a atenção de outros gigantes. Mas agora um competidor de peso entrou no radar. O grupo City, que já manifestou interesse no arqueiro e pretende entrar na disputa pela sua contratação. Hugo Souza, conhecido como Neneca, ainda não tem sua permanência garantida no Corinthians. O clube paulista e o Flamengo não chegaram a um acordo sobre a compra definitiva do goleiro, principalmente por conta das exigências de pagamento. Flamengo pede uma garantia firme do pagamento dos 800 mil euros, ou 5 milhões de reais, referentes a 60% dos direitos do jogador. Valor que o Corinthians ainda está avaliando como viável. Mas com o grupo City na jogada, a situação ficou mais complicada. Dono do Bahia e com um apetite crescente para expandir sua rede de atletas no Brasil, o fundo de investimento enxerga em Hugo Souza um goleiro promissor, e está pronto para fazer uma proposta caso o Corinthians não consiga resolver a pendência. Fontes próximas indicam que a decisão do City depende do desfecho das negociações entre o Flamengo e o Corinthians. Mas o grupo está pronto para avançar, caso a situação não seja resolvida. Como se não bastassem as dificuldades nas negociações com o Flamengo, o Corinthians enfrenta outro obstáculo, um transfer ban aplicado pela FIFA, o que impede o clube de exercer a opção de compra do jogador, pelo menos até que a situação seja resolvida. A diretoria alvinegra tem até o fim de novembro para cumprir as obrigações e viabilizar a permanência de Hugo Souza. Esse cenário põe o Corinthians numa posição delicada. Se o clube não conseguir driblar o transfer ban e resolver o imbróglio com o Flamengo, perde a prioridade pela aquisição do goleiro, o que abriria o caminho para a concorrência. E diante do interesse do grupo City, o risco de Hugo deixar o Corinthians é cada vez mais real. Resta saber como o Corinthians vai reagir. Com um prazo apertado e concorrência de peso, a diretoria corintiana precisa correr contra o tempo para tentar manter Neneca no elenco. No momento, o Flamengo se mantém firme em suas exigências e não mostra sinais de flexibilizar os valores ou condições para a venda. Segura aí na ação! Acabou de chegar notícia quente para você ficar na resenha com a galera. Não sai daí e já vai mostrando seu amor ao Flamengo aí nos comentários. Garro no Flamengo em 2025. Torcida rubro-negra já aprova a contratação após a eliminação do Corinthians. O Flamengo, sempre em busca de grandes conquistas e com a temporada de 2025 já no radar, tem movimentado bastidores e reações da torcida após a eliminação do Corinthians da Copa Sul-Americana. Mesmo com uma temporada que não correspondeu totalmente ao investimento, o Mengão ainda pode encerrar o ano com um título, já que segue firme na disputa da Copa do Brasil e ocupa o G4 do Brasileirão. Apesar do elenco recheado, o Flamengo teve uma temporada aquém das expectativas, o que já provoca uma movimentação interna para ajustes na equipe e em reforços para o próximo ano. Com Felipe Luiz no comando técnico, o elenco deve ser repensado para o próximo desafio, e Gabigol aparece entre os titulares, mesmo sem entregar a performance esperada. Por outro lado, uma preocupação recente foi a ausência de Gerson nos treinos do último dia 31, o que gerou apreensão nos bastidores. Após avaliação interna, foi constatado apenas um desgaste muscular, sem gravidade para a sequência da temporada. A eliminação corintiana para o Racing reacendeu uma esperança entre os rubro-negros nas redes sociais. A contratação de Rodrigo Garro. Mesmo com críticas pelo desempenho recente e alguns gols desperdiçados, a nação rubro-negra acredita no potencial do meia de 26 anos, considerando que ele pode somar qualidade e visão ao time carioca. Atualmente, Garro é uma peça-chave no Corinthians, mas o cenário instável do clube paulista, ainda brigando para não cair para a Série B, poderia abrir uma brecha para negociações. A torcida do Flamengo já começa a enxergar uma chance de o clube carioca aproveitar esse momento conturbado dos paulistas. Apesar de Garro ter renovado seu contrato com o Timão até dezembro de 2028, o cenário de incertezas pode facilitar uma aproximação. Para os flamenguistas, qualquer vantagem é bem-vinda. E há quem sugira que uma possível negociação envolvendo Hugo Souza e uma compensação financeira possam ser fatores decisivos para o desfecho do negócio. E aí, nação? Agora eu quero saber de vocês. Deixe a sua opinião, aquele like de quem joga junto. E bora falar dessa bomba do mercado. Mengão não para! Flamengo de olho em Yuri Alberto. Interesse no artilheiro do Corinthians pode agitar o mercado. O Flamengo parece já estar de olho na próxima temporada e em sua busca constante por reforços de peso, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, desponta como um dos nomes mais comentados para o elenco rubro-negro. Em grande fase e atualmente artilheiro do timão, Yuri tem sido destaque em uma temporada difícil para o clube paulista, que luta para evitar o rebaixamento. Ainda sem nenhuma proposta oficial, a possibilidade de uma investida do Flamengo já começa a movimentar as redes sociais e a torcida rubro-negra demonstra entusiasmo com a ideia. A situação do Corinthians no campeonato brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, poderia abrir caminho para uma negociação futura, embora nada esteja confirmado. No Flamengo, Yuri Alberto é visto como uma peça que pode agregar qualidade e presença diária ao ataque. Mesmo que seja apenas especulação por enquanto, o interesse rubro-negro reflete a necessidade de reforçar o setor ofensivo e se preparar para competições de alto nível no próximo ano. Para o Corinthians, no entanto, a saída de Yuri Alberto seria uma grande perda, visto que o jogador tem sido peça-chave na luta pela permanência na Série A. No momento, o foco do clube paulista está voltado para resolver suas questões internas e evitar a queda. Mas o futuro de alguns jogadores já começa a ser motivo de especulação. Embora ainda não haja sinalização de que o Corinthians aceitaria negociar, a pressão por uma recuperação pode influenciar decisões na janela de transferências. Mesmo sem nada acertado, a expectativa é de que o Flamengo permaneça monitorando o mercado em busca de nomes de peso e Yuri Alberto parece se encaixar no perfil que o clube busca para fortalecer o ataque. Caso a negociação realmente se desenrole, o clube carioca teria que preparar uma proposta que seduza tanto o jogador quanto o Corinthians, considerando o contrato longo e a importância de Yuri para o rival paulista. E você, torcedor rubro-negro? Yuri Alberto cairia bem no ataque do Mengão? É isso, galera. Mais uma rodada concluída aqui no Redação Ninho do Urubu, trazendo o que há de mais quente sobre o Mengão. Ficou animado? Então espalha para geral. Joga nas redes e acompanha a gente. E ó, se você é raiz, está esperando o quê? Se inscreve logo e vem com a gente, porque aqui é Flamengo todo dia. Até a próxima nação, e para fechar, vai Flamengo! Aqui é Redação Ninho do Urubu, o canal que pulsa no ritmo do Mengão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.